Você já não me ama como antes Estamos perto, nos sentimos tão distantes O que importava pra você agora tanto faz Você já não me deixa e nem me abraça E quando faz, é tão depressa e tão sem graça Ainda diz que o meu amor não satisfaz Os nossos gostos hoje são tão diferentes E eu não sei o que aconteceu com a gente Nós já não temos condições de dialogar Não temos nada em comum entre nós dois Um grande amor sempre ficando pra depois E eu morrendo de vontade de te amar Se eu pudesse pelo menos ver uma razão Pra tanta falta de carinho em seu coração Eu juro que entenderia sua ingratidão E aceitaria de cabeça erguida Minha solidão 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 Se eu pudesse pelo menos ter uma razão Pra tanta falta de carinho em seu coração Eu juro que eu entenderia sua ingratidão E aceitaria de cabeça erguida minha solidão E aceitaria de cabeça